Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E aí, Paty? Bora fazer um apanhadão de como tem sido esse ano? Vamos fazer, pô, vamos fazer, claro. A gente vai falar um pouquinho de coisa boa, mas também de coisa ruim, porque, né, é isso. Se é brasileiro, é isso. Tem jeito. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente leu até agora, julho, quem já assistiu, a gente tem assistido muito filme esse ano, e alguns dados do podcast que a gente quer dividir com vocês, até para agradecer, porque a gente está muito feliz. Então é sempre legal tirar um tempinho para celebrar as coisas boas, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Seis meses grandiosos para a gente. Incríveis, de verdade. Divertidos. Divertidos, pelo menos isso. Vamos começar então com a perguntinha básica. Quantos livros lidos até agora? O santo Scooby me revelou, e agora eu estou organizado por lá, tá? É, agora está no Scooby, agora está arrumadinho. Estou certinho. São 52 livros lidos até agora, concluídos, né? Muito bom, muito bom. Eu li 62, e aí veio Maio, né? Aí veio Maio e... Flop, beleza. Quantos autores você leu que ainda não tinha lido? Cara, eu tive algumas releituras e alguns livros de autores que eu já tinha lido. Eu estimo uns 20, sendo que 3 eu não gostaria nem de ter passado perto. Eu sei de quem é a culpa de você ter lido. Não sabe não, né? É. Que coisa horrível isso. Não, uma... Não, mas a gente vai colocar assim. Só uma dá para falar que é escritora. A outra é modelo, e o outro é domador de cavalo. Então, tipo, não é exatamente escritor. Não, está certo. Justo. 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 Meus novos autores esse ano foram 48. Eu estou até meio chocada. Eu não tive muita releitura, não. Mas ano passado você já lançava mais dessas, já. É, eu não sei o que acontece. Eu sempre acho que eu releio muito autor, mas na verdade os números provam que eu estou mentindo para mim mesma, porque eu gosto mesmo de ler gente nova. É isso. Eu devia simplesmente aceitar isso e seguir a vida, né? Sim. Mas tudo bem. Sim, sim. Você é uma pessoa desapegada. Uma pessoa... É. Se você estivesse no turno do amor, você faria parte do grupinho do poliamor. Pronto. É isso. Ok. Ok. Quantos e quais entraram na lista de melhores lidos até agora? Teve um que já estava e permaneceu, né? Berlim e Alexander Platts. Não tem jeito. Uhum. A teoria da bolsa da ficção, da Leguin, que eu já comentei aqui semana passada, entra de fato. Deixa eu só pescar aqui. A peça Um Inimigo do Povo, do Ibsen, entra, firme. Boa. O Parque das Irmãs Magníficas, fácil. Não tem jeito. Canicocen, fácil. O livro, não o quadrinho. O livro. Tranquilamente. Os dois livros da Ruth Guimarães que eu comentei no B.O. aqui, entram fácil. E, por fim, Psiconautas, do Marcelo Leite. Não tem como. Trabalho de jornalismo científico absurdo. Muito bom. Boa lista. Né, né? É, eu devo dizer que esse ano, esse primeiro semestre, modéstia à parte, a gente matou a pau nesse podcast, porque a gente escolheu livros que, mesmo se não entraram na lista de favoritos, foram surpreendentes. Vulgo, entrevista com o vampiro, por exemplo. É, não vai entrar na minha lista de livros favoritos da vida, mas definitivamente eu não esperava gostar o tanto que eu gostei. É, e ter vontade de ler mais livros de vampiros, achei bizarro. É, mas é isso. Então, assim, a gente teve um semestre também de lidos no podcast que foram muito bons. Sim. O semestre foi muito bom. Eu acho que, ah, eu acho que teve um livro que a gente leu e ia entrar no podcast e que não vai entrar mais, né? Esse... Esse foi o único flop nosso, assim. É, o soviatistão, né? Exato. Que eu também não achei ruim, 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 a ponto de eu odiar, mas realmente não era o que a gente esperava pra fazer a série, né? Não entregava o que a gente precisava pra ter insumo suficiente pra uma série completa. É, pelo fato de estar atrapalhando o andamento das nossas boas leituras, eu passei a odiar. Mas é isso. Ok. É, eu tenho quatro, assim, concordo com os que você comentou, que a gente leu junto. Acho que a lista é ótima. E aí vou acrescentar quatro que eu li por conta própria. Um que eu também comentei no BO passado, que é o Império da Dor. Eu tô sentindo que esse vai ser um livro que eu vou recomendar vira e mexe pras pessoas. É, o Infinito e um Junco, que eu comentei nos primeiros três meses do ano, como você sabe. Eu só falava desse livro. Ficou até chato pra todo mundo, né? Inclusive pra mim. Beren Luthin, do Tolkien, que eu amei, do meu projetinho com a Evelyn de ler Tolkien. Foi uma grande surpresa. Amei a história demais. E SPQR da Mary Beard sobre Roma, que eu também, que também me levou por um caminho aí de ler mais tudo envolvendo o Império Greco-Romano. Eu tô simplesmente encantada em ler coisas sobre esse povo aí todo. Então, assim, livros que sempre, livros que me colocam numa trilha de leitura que eu não esperava, também normalmente eu tendo a gostar bastante, sabe? Quando eu fecho o livro, eu falo, puta que pariu, eu quero ler mais sobre isso. Roma, por exemplo, é uma coisa que me interessava, mas não muito. Aí eu li SPQR e agora eu tô, eu quero ler tudo de Roma, sabe? Eu gosto quando um livro faz isso. E aí, esse é um sentimento que me faz pensar no livro como sendo bom. É aquele livro que te dá vontade de ler mais. E aí, no meu caso, são esses. É uma maravilha, pô. Bela lista, o SPQR, surpreendente. Não esperava ouvir essa. Manilho, maneilho. Vamos falar, então, do que a gente não gostou. Quais e quantos você não gostou esse semestre? Então, desses lidos, rolou um tal desafio aí, né? Que eu tô fazendo as resenhas profissionais pro YouTube. É. Eu vou me tornar um resenista profissional do YouTube, né? Vou ganhar a vida fazendo isso. É isso. Igual vários, todos os outros ganham, né? E eu tô te ajudando com isso. Espero que você entenda aqui, né? Não, é. Total. Desafio é... Por você, assim. Assim, é aquela parada. Tipo, como o desafio é perfeito. Uhum. O problema é que a gente tá analisando o livro, o gosto e literatura. Aí o bagulho... Como invertido. Entendeu? Mas o desafio é perfeito. O desafio é perfeito. Eu estou cumprindo com o desafio. Estou feliz com os resultados disso. Mas como literatura... Como literatura... Colin Hoover... Péssimo. Não dá. O Encantador de Cavalo... Terrível. E o livro da Gisele Bündchen, cara. Pô, eu ainda dou um crédito. Porque ela realmente escreveu, mano. Ela realmente escreveu. Ela não pagou ninguém pra escrever por ela. Ela realmente escreveu a parada, sacou? Uhum. Então eu acho que existe um esforço. É um... É uma merda autoral. Eu valorizo isso, sacou? Entendi. O quê? Mas ela é... Ela é bilionária o suficiente pra pagar, tipo, uns... 300 ghostwriters, assim. Tranquilo. E eu colocaria o sovietistão nessa lista também. Eu não gostei de muita coisa do livro. Mas principalmente de ter atrapalhado o nosso semestre quase perfeito. Então fica aí uma cena de implicância pura e absoluta. Porque é isso. Justo. A narrativa, tipo assim, a escrita dela também é fraca. Tem as paradas maneiras do livro e tal. É um livro que tem seus problemas também. Muitos problemas. Mas eu não vou ficar comentando sobre isso. Não quero problema com a Iné. Vai que eles me dão um calote onde... Opa, não. Mas... Eu corto depois. Mas... Mas é isso. Tipo, ficou essa lista aí. Basicamente é o desafio. Justo. Eu vou... O próximo desafio... O desafio volta agora. Esse do cavalo sai agora em julho. É em julho. O desafio volta no mês do meu aniversário. O desafio volta, então, em setembro. É isso. Eu já sei o presente que eu vou receber. Já tô esperando, assim, de braços abertos. A lista tá ficando muito boa. Eu tenho te mandado uns links aí, né? De inspiração que eu tenho tido. Tá muito bom. Mas, assim, só um complemento. Esse desafio, ele tá se provando uma parada. De que eu tenho que confiar nos meus instintos e seguir pelo meu caminho. Minha implicância não é à toa. Agora eu só tô tendo um fundamento pra poder implicar com as coisas. Então tá show. É isso. As pessoas dizem, né? Que você não pode odiar sem ler. Então. É verdade. Você tá lendo pra odiar. É isso. É isso. É justo. É justo. É, a minha lista é menos implicante do que a sua, tirando Joana Contragosto, do Mirissola, que você me recomendou também, que era pra ser um desafio recíproco. E eu odiei tanto que eu falei que eu não vou nem gravar vídeo dessa bosta. Porque é muito ruim. De real. É um chororô. E eu não aguentava ler o livro, mas terminei na base do ódio mesmo. Você sabe que é capaz do Mirissola ir puxar o seu pé na cama, né? É, fiquei sabendo. Fiquei sabendo que ele gosta de causar nas redes. E aí falei, olha, eu aceito os desafios, mas esse aqui realmente foi um tiro muito baixo. Eu diria pior que Colleen Hoover. Porque, pelo menos, Colleen Hoover se lê, né? Isso aqui era muito difícil de ler, muito ruim. Mas, enfim. E ainda assim, não foi o que eu abandonei. Eu abandonei a sessão em queda da dinamarquesa Josefine Clugar, que saiu pela Moinhos. Nada acontece. Eu não tenho paciência pra pessoas que não têm nada a dizer. E escrevem livros que, enfim, só porque é dinamarquesa, meu bem, não quer dizer nada, né? Eu não tinha nada pra falar também. Eles ainda têm rainha. É. Rei. Difícil confiar. E aí, nessa lista também eu coloco As Horas, da Leni Zumas, que eu também já mandei embora. Alguns desses livros eu comentei no meu... Eu fiz um vídeo sobre os livros que eu tava mandando embora, né? O Book and Hall. E alguns desses eu comentei lá porque eu explico por que eu não vou ficar com o livro, né? Livros que eu não gosto. Normalmente, assim, eu tenho uma pilhinha que eu vou montando por alguns meses, que é terminei o livro, não gostei, ele já vai direto naquela pilhinha, que é a pilhinha que vai pra biblioteca pública. Então, eu comentei um pouquinho sobre o Leni Zumas, que ela fala sobre aborto, e aí foi bem na... eu li bem na época que o Roe tava sendo revogado nos Estados Unidos, e é muito doido, porque ela coloca como distopia o que é, tipo, a vida real no Brasil. Mas... enfim. Americano sendo americano? Sim. Sabe? Acha que o mundo inteiro vai ficar chocado com esse livro ali e fala, meu Deus, isso aqui é uma terça-feira. Não tem condição. Pega o episódio da gente sobre terra americana e troca a imigração por aborto. Isso, por aborto. É isso, é isso. Ponto final. E por fim, obviamente, a poesia do Michel Temer, né? Que eu tentei ler também e foi... Foi e foi. Eu li, né? Eu li e mandei embora. Mas eu li. Então, de novo, mais uma coisa aí que você tem que odiar com razão, eu li inteiro. E também falei um pouquinho... Foi foda, na moral. Foi foda. Mas é o que você falou, né? Da Gisele Bingen, né? Ele escreveu, pelo menos, é ruim. É muito ruim. Mas foi, ele tem orgulho de ele mesmo ter escrito. Então tá bom. É isso. Beleza. Segue a vida. Eu acho que a pessoa tem todo o direito de passar pelo ridículo que ela quiser. A gente passa ridículo direito. Exatamente. Então, vai ser feliz. E é isso. E aí, pra encerrar a parte de literatura, tem algum gênero que você leu mais esse semestre? Pô, muito... Poesia e ficção meio que empataram, cara. É? Deu 20, tipo... 21 livros de poesia e 24 de ficção, pô. Nada mal. Nessa paradinha, o resto foi não ficção, né? Aí tem ensaio, tem a parte de dramaturgia, que a gente investiu bastante esse semestre. Tem história, tem questão teórica de literatura. Então, um bololozinho, assim. Mas quase que empatou ali. Tá no meu normal, né? Basicamente. Nada mal. É, o meu também é mais um caso dos números me desmentindo abertamente. Que eu sempre falo, ah, eu leio tanto não-ficção quanto ficção. Eu sou uma grande leitora de não-ficção. Mentira descarada. Eu li mais da metade de ficção pura. E é isso, né? Eu tenho que parar de falar besteira antes de ter números pra comprovar o que eu falo. Matemática, mais uma vez aí, causando na minha vida. A inteligência artificial te sabotando, Patrícia. Completamente, cara. Completamente. Esse ano, a gente estreou o nosso quadrinho sobre filmes, né? O Isso é Cinema. E por conta disso, a gente tem assistido muita coisa. E eu não sei, você tem um panorama de quantos filmes você assistiu até agora? 116. Segundo o Filmou. Que é a plataforma que eu uso pra controlar os filmes que eu assisto. Pra não perder minha memória. No vento. Eu tô usando ali, eu tô adorando essa plataforma. Eu adoro uma lista, né? Então, meu, o fato de eu poder listar as coisas, eu fiz uma listinha assistida dos 2023, eu tô amando. E aí lá eu assisti em torno de, eu assisti mais de 150 filmes esse ano. Porque maio, né? Porque maio, né? Vocês lembram, eu passei o mês, não lendo muito, mas eu passei o mês assistindo muito filme. Muito filme mesmo. Porque era o que eu conseguia fazer. Então, foi... Enfim. Tem sido um semestre muito divertido pra redes de descobertas cinematográficas. Eu tô achando divertido demais. Total. Eu acho que nossos programas, mesmo o do Oscar, que a gente assistiu muita coisa pré, pra tentar acompanhar, a gente viu muita coisa boa, cara. Muita coisa boa de verdade. Foi mesmo. Então, meio que deu uma compensada naquilo que vinha de ruim, assim, ou de meia boca. É. É verdade. É verdade. É verdade. É esse mês. É esse mês apareceu uma ideia, né? Uma ideia completamente salafrária, articulada pelos dois. E meio que levou a gente à bancarrota da saúde mental. Mas é isso. Mas a gente volta. Teve algum desses cento e poucos que você assistiu que virou preferido? Algum novo preferido? Pô, assim, a gente reviu muita coisa, principalmente porque a gente fez dois episódios sobre favoritos. Uhum. Mas uma mulher fantástica que a gente comentou aqui no episódio passado. Uhum. O do Almodovar, que eu esqueci o título agora. Tudo sobre minha mãe? Tudo sobre minha mãe. Maravilhoso. Tá. Cinema full, né? Tipo, cinema no sentido mais amplo da palavra. E tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é o queridinho da parada. Assim, eu acho que foram quatro filmes que eu penso no que eu assisti esse ano, vem esses na cabeça. Fora, naturalmente, o que eu revi, né? Então, aí não tem graça falar de Vai e Veja. Não tem graça de falar de Stalker. Tipo, são paradas que eu já falo há muito tempo. Boa. Pra mim, assim, cento e cinquenta filmes. E eu acho que um que entrou na minha lista de favoritos real foi o Vai e Veja. Inclusive, se vocês estão assistindo a gente aqui, revejam os nossos episódios dos filmes preferidos. Acho que foi muito divertido a gente poder revisar esses filmes pra nós dois. Mas Vai e Veja foi uma grandíssima surpresa que eu não tinha assistido ainda. E eu acho que foi assistindo esses filmes que o Guilherme descobriu Belas Artes, que eu fiquei mais encantada ainda com o calendário, com o calendário não, com o catálogo deles e eu não saí mais. Então, muitos dos filmes que eu assisti esse ano foi por lá. Então, de novo, a gente tá falando deles direto aí, mas se você quer assistir Vai e Veja, no Belas Artes tem e facinho de achar, bonito de assistir, fodido. Tem outras coisas do Tarkovsky lá também, tem Solares, filmaço, filmaço, filmaço. Enfim, tem muita coisa maneira, muita coisa maneira. Muito bom. E aí, pra fechar o filme, tem algum que você odiou em particular? Tem um ator que eu odeio em particular. Puta que pariu. Se vocês já viram nas redes, a gente sempre divulga, né, no começo do mês, o nosso calendário. Tudo que vai sair no mês. Esse mês agora de julho, a gente vai inaugurar um quadro novo dentro do Isso é Cinema, que a gente chamou de Cinemateca do Ranso. Basicamente, a gente escolheu um ator que a gente sempre achou que era... Ruim. Ruim. Pra ser simpático, ruim. E a gente assistiu a filmografia inteira da pessoa. E pra começar... 53 filmes, pra ser mais exato. Pra começar... É, e a gente escolheu, pra dar o nosso kick-off aí com... Já com coroa de ouro. Aí a gente escolheu um dos piores atores de todos os tempos, o Ben Affleck. Aí, na moral, velho. Uma ideia de merda. Foi muito difícil, cara. Foi muito difícil. Ter esse filme ali. Assim, gente. Botando a real aqui pra vocês agora, assim. Botando essa parte aqui em pratos limpos, esse podcast. Talvez a gente só recupere o ritmo de gravar podcast no do Berlim Alexander Platts, porque ele realmente é um livro que exige. Porque esses episódios aqui a gente fez levinho pra poder descansar, desopilar a cabeça. Cara, completamente. Não dá pra você assistir 50 filmes do Ben Affleck e ficar bem. Não dá, mano. Não tem como. Não dá. Se você gosta de cinema, não tem como. É absolutamente inviável. Então, assim, aguardem. Vai sair aí o nosso Cinemateca do Hansel. A gente vai fazer um tier ranking. Ranqueando os filmes do Ben Affleck do menor pro menos pior. Do pior pro menos pior. E seja o que Deus quiser, assim. Não sei. Não sei o que vai acontecer. Talvez seja um desses quadros que a gente faz só uma vez. Que a gente não aguenta fazer de novo. Verdade. Verdade. Foi muito ruim. Mas, assim, eu acho que a melhor categoria, né? A categoria mais alta do ranking vai ser... Dá pra salvar. É. Deu pra assistir. Exato. E aí tem, assim, dois filmes que vão entrar. Isso. Eu acho. 53. Isso. Aguardem. Vem aí. Final do mês sai a nossa Cinemateca do Hansel Ben Affleck. Fiquem de olho. Exatamente. Fiquem de olho. No mínimo, a gente salva vocês de uns filmes ruins. É. Tomara, né? Tomara. Vai ser o programa definitivo sobre Ben Affleck produzido em língua portuguesa. Isso com certeza. Porque ninguém... Com certeza. Isso com certeza. Ninguém é corajoso o suficiente de pegar os filmes do cara e assistir a todos e fazer um ranqueamento desses filmes. Seguidos. Às vezes, dois, três filmes no mesmo dia. O quê? O que é isso? Dois. 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 Pois bem. Vamos encerrar, então, com alguns números bons que a gente quer celebrar? Que tal? Ah, sim. Isso é importante demais. Melhor, né? Não vamos deixar encerrar com o Ben Affleck, não, que a gente não merece. Exatamente, verdade. A gente não merece. Mas vamos começar o seguinte, a gente bateu 50 mil plays no podcast, cara. Desde o começo, óbvio, né? Não são uns seis meses, então, desde o começo a gente tá aí. Cinco anos já de podcast. E agora chegamos a 50 mil plays. Os últimos dois anos foram os maiores que a gente já teve. Então, muito obrigada a todo mundo que volta pra ficar ouvindo as nossas peripécias online aqui. A gente se diverte muito fazendo esse podcast. E é só por isso, na verdade, eu acho que a gente continua. Porque, assim, não deixa de ser tempo. A gente faz tudo a gente mesmo. Já comentamos, né? Somos nós dois. Mas a Nath e a Alana, que são maravilhosas, que ajudam a gente com algumas coisas, fazendo o trampo todo. Se não fosse divertido, a gente não... Acho que não dava mais pra justificar estar aqui fazendo isso. Com certeza. Eu fico muito feliz. Principalmente porque nesse número de 50k, né? De downloads do podcast, a gente já superou o ano passado em seis meses, né? Então, significa que a nossa alegria está emanando pelo mundo. A nossa positividade atingiu novas pessoas. As pessoas mais positivas do mundo, real. Exatamente. Eu quase falei Ben Affleck de novo no meio de um número maravilhoso desse. Então, essa é a minha positividade. Chega de Ben Affleck. Pelo amor de Deus. Segura. Sim, sim, sim. Eu vou jogar o ódio no lugar certo. Estou aprendendo a controlar. Fazer as coisas e adicionar o ódio. Mas, pô, cara. Pra gente é fantástico, assim. Principalmente porque... É isso. A gente se propõe a fazer uma parada diferente. A gente sabe... A gente sabe o quão difícil é produzir conteúdo de qualidade. Mas, a gente se esforça. A gente tenta. A gente investe tempo pra caramba nisso. Não só pensando nos episódios em si. Mas, em toda a estética da parada, sacou? E é maneiro. A gente já fez conexões maravilhosas com pessoas maravilhosas. Que eu acho que é o que é mais importante, assim. Certeza. A gente criou realmente uma rede de pessoas muito queridas. Muito receptivas com a gente. Então, acho que esses números vêm de uma maneira muito natural. E pra fazer com que a gente tenha mais vontade de colocar em pauta esses projetos malucos. E criar e fazer as paradas melhor, sacou? E eu acho que é essa parada que é o comichão que me causa. Como diria alguém do século XVIII. É verdade. E além do podcast, né? Esse ano a gente também pegou firme aí no YouTube. Com o conteúdo original pro YouTube. Então, no total, a gente lançou 26 episódios no podcast. Mas se a gente contar pro YouTube, né? Os visualizers dos episódios e os vídeos originais. A gente tem mais de 70 vídeos lançados em seis meses. É bastante coisa, assim. Pra quem, de novo, produz tudo no porão da casa. É bem razoável. E, de novo, é pura felicidade poder produzir tudo isso, assim. E continuar curtindo, né? Enquanto for divertido, a gente tá aqui. Quando deixar de ser, a gente faz outra coisa. É. A internet esquece, né? É. A gente vai promover a Blaze. A gente vai fazer outras coisas. Ou o foguetinho. Foguetinho. E, por fim, esse semestre, a gente lançou o nosso Clube do Livro. A gente tava ensaiando aí, lançar alguma coisa assim, já faz um tempinho. E esse ano, finalmente, saiu do papel. A gente começou com E o Vento Levou. E já tá aberta as inscrições pra nossa segunda temporada, a gente tá chamando. Em que a gente vai ler Vida e Destino. Tem episódio que a gente explica como vai funcionar. E eu vou deixar tudo brincadinho aí, em algum lugar. Os formulários. O formulário. Já tá aberto pra se inscrever. O primeiro encontro já é agora, no final de julho. Isso aí. Dia 29 de julho. 29 de julho. É isso. A gente se encontra no último sábado do mês, normalmente. Exatamente. E espero que seja tão divertido quanto foi E o Vento Levou, que a gente não sabia muito o que esperar. Mas a gente juntou aí um pessoalzinho muito foda pra falar do livro. E Vida e Destino, imagino, as discussões vão ser ainda mais intensas, né? Porque é um livro muito pesado. Guerra e Paz do Século XX, pô. É isso. Respeita. É isso. Então, assim, no geral, um semestre porrada. Sim, pô. Não só em números, mas eu acho que na fluidez do tanto de coisa que a gente tá produzindo, nosso melhor semestre, pô. Tranquilamente. Verdade. Muito feliz. Muito feliz mesmo. De novo, obrigada a todo mundo que nos ouve, que volta pra ouvir os episódios, que tá seguindo a gente no YouTube. A gente tá aqui pra continuar falando de livro. A gente quer continuar falando de coisas que são pouco discutidas na internet. Então, tamo aí pra isso. Contem com a gente pra continuar falando de literatura. E muito obrigada. É só isso que eu tenho a dizer. Tá muito divertido, de verdade. É isso. Vamos que vamos. E segundo semestre vem recheada. Porradaria. A gente curte, né? Ainda. Muito bom. E é isso. Temos um resumão? Temos um resumão. E tchau. 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 Obrigado.